Fala galera, foi gratificante demais para ver essa militar que está aí, pensava, é a maior joia do mundo a gente poder enxergar que o militar está numa situação que nós jamais imaginaríamos para as nossas vidas. E eles conseguem subir, tem horrível o potencial dessas pessoas de sensibilidade, de alegria, de conquista em meio a uma vida que nós talvez, tentaríamos afastar a nós. É incrível poder estar aqui ajudando todo mundo, a faculdade, poder fazer uma coisa incrível, muitas doações, muito doação, muito doação, muito legal, e é muito bom poder ver essas crianças esperando, que são mais importantes. Valeu galera!